Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Hoje eu vim gravar um vídeo de sons de boca com estelinhos pra você relaxar, relaxar. Eu espero muito, 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 muito que você goste do vídeo E muito, muito, muito obrigada por estar aqui comigo nesse momento tão especial Muito obrigada de verdade Seja muito bem-vindo quem está chegando agora aqui no canal e a quem já está aqui comigo há bastante tempo Muito, muito obrigada novamente Muito, 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 muito Obrigada, obrigada, obrigada Muito obrigada lico 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 l Tico, tico, tico Tico, tico Tico, 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 tico Tickle 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 se inscreva, se inscreva, se inscreva Breg 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 B pico-pico-pico-pico-pico pico-pico-pico-pico-pico-pico-pico-pico-pico Fico-chico Fico-chico pico chico a lipo, 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 lipo gilililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil gogo gogo tícopi 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 tíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí tico tico tuc, 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 tuc tíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí tuku-tuku-tuku-tuku-tuku toku-tuku tuku-tuku... li 풀 ligue 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 lig lic 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 ligue 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 lig click 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 Ricata, coca-cococococococococococococococococococococococo ? 7½ Obrigado, 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 obrigado por ter assistido esse videozinho de som de boca Junto com estalinhos, estalinhos, obrigado por estar aqui novamente, novamente, obrigado, 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 muito obrigada Tenha uma boa noite de sono, um bom descanso, um ótimo, ótimo descanso, você merece, você merece tudo, tudo de melhor desse mundo Desse mundo inteiro, tá bom? Que o seu soninho esteja chegando, 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 dormi, 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 E com os achinhos Se cuidar E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo